Primeiramente, guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo estou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo estou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente, guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo estou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo estou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito em não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou E alô, meu último beijo Eu misturei bebido e sentimento Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais tô te querido Alô, meu último amor Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor Alô, meu último amor Alô, meu último amor Eu só tô ligando Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor Alô, meu último amor Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais tô te querido Alô, meu último amor 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 E alô Wesley, obrigado Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você E todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta A dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se alvete os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho nem mesmo Se pouco me deixa cada vez mais louco Que meu corpo encontre seu corpo E que se acabem os segredos E que se alvete os desejos E assim quando eu te vejo Que meu corpo encontre seu corpo Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe 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 E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito só você sabe De um jeito que sei E essa é pra matar a saudade Se a saudade não doeste assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar Só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendeste como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são em Deus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Eu só sei te lembrar Eu só sei te lembrar Eu só sei te lembrar Se eu pudesse não ser como sou Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei te lembrar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração viria Duas vezes você Todos meus sonhos são teus Pois comigo você Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar Você Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente De um jeito tão carente Um sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal É o vinho de embriagra E o vinho de embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz E juro eu não Sabia E nada é mais difícil Que descente Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu rosto é feito um amor É o vinho de embriagra E o vinho de embriagra E o vinho de embriagra Eu era tão feliz E juro eu não Sabia Nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar De te ver voltar O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Agora fala que me ama E agora E agora que não tem mais nada Esquimogue de amor por mim Agora Depois de ter chorado o Rio Depois de tanto ter sofrido Depois de tanto ter sofrido Agora Vai saber o que um dia eu vivi Como dizer que não E nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Com mais frio O meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora Eu falo que me ama E agora Que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora E agora Depois de ter chorado o Rio Depois que já não tem mais amor Sem você Depois de ter chorado o Rio Depois de tanto ter sofrido Agora Por fim Vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva Não batia na minha janela Não podia dormir Te esperava Buscava teu corpo O teu cheiro sumiu Em um mar De dor Diz que morre de amor por mim 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 Agora Depois que você foi embora Passou-me e dão Entrou, trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho mais Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Ventou gelado Noite sem lua Vida vazia Que sentimento Noite sem sono Não abandono Eu não aprendo Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar É minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Veto gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Dia nublado Veto gelado Noite sem lua Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono No abandono No abandono Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É como o pro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Se nem sei o rumo Para onde vou Se nem sei o rumo Se nem sei o rumo E quando a noite Vai se agonizando No clarão da noite No clarão da noite Estava comigo Estava comigo Estava comigo Também foi embora E não consigo Se nem sei o rumo 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 Vem na hora cá Do ponto alto do amor Já era a dia O quadra me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Seu quadro seja meu amigo Me barra, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Você está sem ela Sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu quadro é eu, não sou vagabundo Eu sou desigual, sou o cara que a lei Eu vou vir na praça, pensando nela Seu quadro seja meu amigo Seu quadro é eu, não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu quadro seja meu amigo Me barra, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado e dois doido marido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado e dois doido marido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E a gente se beijando E a gente se beijando E o mundo caindo E a gente se beijando Um inconformado e dois doido marido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado e dois doido marido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E o mundo caído Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Amém Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Peraí, calma lá Por que é que você me trouxe aqui nesse lugar? Você não tá pensando em fazer o que eu tô prevendo Ou tá Tá querendo terminar Foi aqui que eu traí sua boca Foi aqui que eu fiquei com outra pessoa Não vamos remoer essa história Se não vai, perdoa, por favor, me deixe de ir embora E eu saí daquela mesa Que ela tinha pra acesa E na boca um gosto de raiva E um soluço de cerveja Hoje ela terminou comigo Na boa, na classe, na educação E eu saí daquela mesa Que ela tinha uma francesa E na boca um gosto de raiva E um soluço de cerveja Foi da mesa Até o carro lasta no coração Hoje ela terminou comigo na boa, na classe E na educação Sim, foi aqui que eu traí sua boca Foi aqui que eu fiquei com outra pessoa Não vamos remolher essa história Se não vai perdoar, por favor, me deixe ir embora E eu saí daquela mesa, caladinha, uma francesa E na boca um gosto de raiz, banho um soco de cerveja Fui da mesa, deu um carro arrastando o coração Hoje ela terminou comigo na boa, na classe, na educação E eu saí daquela mesa, caladinha, uma francesa E na boca um gosto de raiz, banho um soco de cerveja Fui da mesa, deu um carro arrastando o coração Hoje ela terminou comigo na boa, na classe E na educação Na boa, na classe, na educação E na educação Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Darção bebe essa comigo, saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta, eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vazio abundo Hoje eu tô largado, feito um cão sentoso Feito um cão sem dono Ai, 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 destreventa essa solidão Desperdidos, vem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Darção bebe essa comigo, saideira da solidão Oh coração, vem com o Robson Sam Que maravilha Valeu menina Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender De quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Tentando nossa história A metade de mim Por um minuto Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Nem precisa me perdoar Nem precisa me perdoar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Pegar ou viva Vocês Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Por um minuto ouvir tua voz Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Tentando nossa história A metade de mim Deixa Deixa Todo santo dia Mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pôr um vídeo no Youtube E como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo No terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se fui eu que deixei Se fui eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai E já que entrou na minha vida Leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com o tio O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pôr um vídeo no Youtube E como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo No terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai E já que entrou na minha vida Leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com o tio O vento deve estar usando seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai E já que entrou na minha vida Leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com o tio O vento deve estar usando seu perfume Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei Eu não guardarei Eu vou Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Eu serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei Rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar